O projeto Comagre está em Conceição do Mato Dentro desde 2017 e vem auxiliando as comunidades rurais para que essas possam se organizarem e se fortalecerem. Cultura vem daquilo que se quer cultivar, ou seja, cultura é um ato de educar. O Comagre vem ao encontro da nossa visão de cultura. Ela está auxiliando, fortalecendo, orientando as comunidades locais para que estas possam reconhecer seu potencial transformador, fomentando seus saberes e seus fazeres. A meu ver como produtor, a vinda do programa Comagre para a nossa região, trouxe para a gente o que realmente precisava, que é conhecimento. Nós temos boa vontade, a gente tem interesse em realmente ficar no meio rural, mas nós não tínhamos aquilo que é importante para que a gente consiga renda para estar sobrevivendo aqui, que é retorno financeiro. O retorno financeiro vem com conhecimento na área que a gente atua. A gente fazia um trabalho que era assim, de pai para filho, de aprendizado, com os mais velhos. E a vinda do programa trouxe para a gente a técnica. É onde está nos ajudando muito a conseguir nos manter aqui no meio rural e com expectativas boas de crescimento financeiro e permanência dos nossos filhos aqui na roça junto com a gente. Por exemplo, eles me dão acompanhamento na questão de manejo de pastagem, me dão acompanhamento na questão do balanceamento de alimentação. Passa para a gente confiança, para que a gente possa investir na propriedade. Como exemplo, vocês vão ver o curral que a gente tinha antes do programa. Hoje o curral que eu tenho depois do programa, é claro que me deu confiança para fazer um Pronaf. Hoje eu tenho uma queijaria que está, a meu ver, excelente. E até o gado, tem os bezerros que estão aqui, que vêm de uma genética não muito apropriada para o que eu faço hoje, o tipo de trabalho. E tem os bezerros que já foi depois do programa, que já veio com a genética diferenciada em questão do tipo de touro. E a meus olhos está me ajudando muito, porque financeiramente eu vou ter um retorno excelente. O projeto conta com a participação de estudantes, professores e servidores. As atividades se baseiam nas comunidades e as ações são resultado de demandas dos parceiros, focando assim em um processo educativo participativo entre estudantes e produtores. O público-alvo é a grande comunidade de Conceição do Mato Dentro. E em dois anos de projeto, mais de 280 pessoas foram atendidas. E em dois anos de projeto, mais de coaching, mais de together, estão em dois anos de projeto, mais de pessoal é um trabalho que está em fundamentos decion, e em dois anos de projeto, mais de Pablo e а ans gak, não situalezem em Barker. E em três anos de projeto, mais de projeto, e teve queなんか de spendão muito mais dão muito a audiência do SP that são fe elles. E dá para candy Remembering, o projeto bonito é presente em descная ajuda com uma grande comunidade de teammate Thugos veistão. E t his começo é um trabalho que honors curso e face em uma vez. Obrigado.